Olá, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você. Nós estamos passeando pelo Talmidim, livro de Arjenek Witte, o passo a passo de Jesus. E o assunto hoje é sobre crer, sobre crer e sobre Espírito, Espírito Santo. E o texto aqui está em Mateus 14, de 29 a 31 e diz, Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Um Talmidim de Jesus, um discípulo de Jesus, um aprendiz de Jesus, tem a ambição de ser igual a Jesus. Jesus prometeu que faria de cada um de seus Talmidim alguém igual a ele. Essa foi a promessa. Então, nada mais natural que Pedro desejasse também andar sobre as águas. Pedro disse a Jesus, Bom, se você pode andar sobre as águas, eu também posso. Então, basta você mandar e eu vou. Muito natural. Jesus disse, então venha. E Pedro foi. Além de Jesus, Pedro talvez tenha sido o único ser humano a andar sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Mas, quando ele reparou no vento, quando ele prestou atenção no vento, ficou assim olhando as circunstâncias, começou a afundar. Teve medo e gritou, Senhor, salva-me. Jesus atendeu o seu pedido, mas fez a Pedro uma crítica assim, contundente. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Impressionante. O único ser humano, além de Jesus andar sobre as águas, deveria ser considerado um homem extraordinário. Mas, Jesus disse que ele é um homem de pequena fé. E o repreende por ter duvidado. O repreende por ter duvidado. Do que foi que Pedro duvidou? Do que foi que Pedro duvidou? Não foi de Jesus. Não foi do poder de Jesus. Não foi da autoridade de Jesus. Pedro duvidou de si mesmo. Não é? Pedro duvidou de si mesmo. Pedro duvidou de que fosse capaz de andar sobre as águas. Isso significa que crer ou ter fé em Jesus não é apenas acreditar que ele é poderoso e pode fazer milagres. Não. O que diferencia um discípulo de Jesus de qualquer outra pessoa é que o discípulo de Jesus não apenas crê em Jesus e em seu poder, mas crê que Jesus é capaz de transformá-lo e fazer dele alguém igualzinho, igualmente extraordinário. A ambição do discípulo é ser igual ao seu mestre. O que Jesus está dizendo para Pedro é Pedro, você duvidou? Você duvidou de si mesmo? Sim. Você duvidou. Na verdade, você também duvidou de mim. Duvidou de que eu seria capaz de fazer de você alguém igual a mim. Fé, portanto, tem a ver com essas duas dimensões. Fé é confiar em Jesus. Fé é crer em Jesus. Mas fé é também crer que Jesus pode e quer nos transformar em pessoas exatamente iguais a Ele. Fé é crer em Deus. Fé é crer que Deus acredita em você. Aí, o versículo de Lucas 4, 4, 18 diz O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus. Jesus é um ser humano que não se explica senão por essa relação com o Espírito Santo. Jesus tinha a profunda consciência de que alguém sobre quem repousasse repousava. Jesus sabia, tinha a consciência de ser esse alguém sobre quem repousava o Espírito de Deus. Era um ser humano absolutamente rendido, aperto e sob a contínua influência do Espírito Santo. A ação de Deus, Espírito Santo, sobre Jesus é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Vejamos. O nascimento do Senhor foi profetizado e anunciado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado, ungido, guiado ao deserto e constantemente visitado pelo Espírito Santo. Não é possível pensar em Jesus sem pensar na obra do Espírito Santo sobre sua pessoa e sobre a sua obra também. Mas o Espírito Santo que agia em Jesus não era uma força, assim, sabe, que vinha de fora e que o invadia. Quando Jesus, que é Deus Filho, se fez carne, Ele abandona as suas prerrogativas divinas, mas não abandona a perfeita comunhão e unidade com Deus Pai e o Espírito Santo. A unidade entre Jesus e o Espírito de Deus é de tal maneira que o Espírito Santo é também chamado Espírito de Cristo. Também é chamado Espírito de Cristo. Isso quer dizer que Jesus era um ser humano que não oferecia absolutamente nenhum obstáculo ao Espírito Santo. Nem em sua postura, nem em suas atitudes e comportamentos. Muito menos em sua natureza, que é a divina, né? A extraordinária realidade de haver um ser humano vivendo em comunhão e sobre a permanência e a influência do Espírito Santo é algo prometido para todos nós. Jesus disse, reiterando o que haviam dito os profetas, que o mesmo Espírito que estava derramado sobre ele seria derramado sobre toda a carne. Glória! Glória a Deus! A vida de um tal menino e de um discípulo de Jesus há de ser necessariamente uma vida sobre a administração do Espírito Santo. É isso que faz de Jesus um mestre diferente e é também o que faz de seus discípulos pessoas diferentes. O discípulo de Jesus não é apenas uma troca de influência moral, transmissão de conhecimento ou sabedoria filosófica. O que está em jogo no discipulado de Jesus não é outra coisa, senão a maravilhosa ação do Espírito Santo, do Senhor. essa unção, Lucas 4, 18 e 19 diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19 As pessoas costumam dizer que Jesus fez o que fez porque ele é Deus. Ah, se eu fosse Deus também andaria sobre as águas. É o que geralmente pensam. Eu também transformaria a água em vinho. Ou, se eu fosse Deus, também ressuscitaria os mortos. Mas a grande verdade do Evangelho é que Jesus fez o que fez, não porque era Deus, embora fosse, mas porque era um homem perfeito. E ser assim um homem perfeito significa ser um homem absolutamente submisso à ação do Espírito Santo de Deus. Jesus fez o que fez não porque era Deus, mas porque era um homem cheio do Espírito Santo. Nesse sentido, Jesus foi o que Adão deveria ter sido. um homem sem pecado, no mais profundo do significado que a Bíblia atribui ao pecado. Pecado, conforme a Bíblia nos ensina, não é simplesmente roubar, matar ou mentir. Pecado é o estado de rebeldia do ser humano contra Deus. A narrativa bíblica registrada em Gênesis diz que o pecado se instala na história humana quando o primeiro casal, Adão e Eva, como homem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de agora eu cuido da minha vida. É o que diz o homem. A partir de agora eu cuido da minha vida. É o que o ser humano diz ao seu Criador. Você não tem nada a ver comigo. Quem vai dizer o que é certo ou errado, o que é bem, o que é mal, sou eu. Isso é o que a Bíblia conceitua como pecado. A pretensão de independência e autonomia do homem em relação a Deus. Isto enche de significado e imprescindível importância a declaração de Jesus. Eu sou o Filho de Deus e estou absolutamente rendido e obediente ao Espírito Santo de Deus que me ungiu. Em outras palavras, Adão se rebelou contra Deus. Mas eu me submeti absolutamente a Deus. É o que diz Jesus. Adão pretendeu ser independente de Deus, mas eu escolhi ser absolutamente independente do Espírito Santo que está sobre mim. A unção a que Jesus se refere tem pelo menos três significados. Autoridade, legitimidade e capacitação. A mesma autoridade que tinha Adão para sujeitar a terra e dominar sobre a criação, a legitimidade de quem é de fato o Filho de Deus e a capacitação que somente quem é movido pelo Espírito Santo pode ter. Autorizado, legitimado e capacitado pelo Espírito Santo. Jesus é quem é e faz o que faz. Essa foi mais uma reflexão do tal Midim o passo a passo de Jesus, de Ed René Kivitz. Beijo no seu coração. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja contigo. Amém.